Eu quero agradecer muito aos 22 expositores que aqui estão connosco, particularmente aos 9 expositores de Abrantes. A palha de Abrantes é aqui a referência central desta grande feira. É evidente que depois temos as castanhas, temos as broas, temos os felares, temos a quesilada, mas depois também trazemos para esta feira aquilo que se faz no país, desde o norte até ao sul. Quero agradecer a presença de todos os voceiros, de todos os expositores que aqui estão connosco, nesta nossa 19ª Feira Nacional de Doceiro. Gostava de fazer aqui uma referência a alguns parceiros que são fundamentais e que nos ajudam, queria fazer um agradecimento ao COA, ao Clube de Orientação e Aventura, aos Brantinhos do Tudal, à Éctra, ao Agrupamento de Escolas Verde e Horizonte de Mação, ao Rancho Folclórico e Etnográfico de Casais de Reiros, Associação Comercial e Empresarial de Abrantes, Constância, Serdoal, Mação e Vila do Rei, à Mega Animação, é que é um empenho central nesta nossa personagem em banhinhas e agradecemos muito o empenho e a dedicação que põem ao serviço desta nossa feira. À Casa do Povo de São Facundo também os nossos agradecimentos. Mas também quero fazer aqui um agradecimento muito especial às nossas escolas. Nós tivemos envolvidos, temos envolvidos neste processo, mais de mil crianças, desde o pré-escolar ao princípio. São as crianças, no fundo, que começam a formatar esta ideia de banhinhas, esta ideia da banhada grande, e eu quero agradecer muito aos professores, a todas as escolas que ainda não envolvidas, e naturalmente também aos nossos técnicos do município, atados pelo trabalho que fazem com as nossas escolas, e é aqui que reside, digamos, o epicentro de toda esta dinâmica que queremos implementar. Dizer que amanhã vamos ter o programa da FTP1, no canal público de televisão, que também nos ajuda a promover este evento e esta feira tão importante para nós, para abramos-nos, mas também para a região. E eu desejo, obviamente, a todos, mas mesmo a todos, que consigam, aos da nossa unidade, que consigam viver esta feira de forma intensa e dinâmica, e a todos aqueles que nos encontram, eu desejo um fim de semana muito, muito, muito doce. Um abraço para todos, muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho